E aí pessoal, vou comentar sobre Savage Mill, que é um complexo histórico de moinhos de algodão, na cidade de Savage, no estado de Maryland. Esse lugar foi transformado num shopping center, com várias lojas de roupas, vestidos de casamento, antiguidades, artes, relógios e por aí vai. Possui restaurantes, cafés, confeitarias, além de escritórios de pequeno porte. E esse é o local que vocês estão vendo por cima. Mas, antes de falar do shopping, eu vou comentar sobre uma ponte ferroviária histórica, bem próximo ao local, a ponte Bowman Trust. Que é considerado um projeto revolucionário na história da engenharia de pontes americanas. Já que foi bem sucedido em utilizar de metal, de uma forma bem consistente numa ferrovia. E aqui vocês estão vendo assim um contraste, visto durante o verão e o inverno. Já que visitei este local em diferentes estações do ano. É bem legal você conhecer um pouco da história do país e ver a paisagem em diferentes estações do ano. Já que cada um possui o seu charme. A ponte recebeu o nome de seu inventor, o engenheiro civil Wendell Bowman. É considerada uma das pontes mais antigas de ferro, pontes ferroviárias de ferro nos Estados Unidos. E ele atravessa o rio Little Patuxente. Eu não sei se pronuncia dessa forma, tá? E aqui embaixo vocês estão vendo o rio, né? Que eu comentei anteriormente. Só o fato de você ficar assim na ponte, né? E escutar o barulho dessa água. Era assim bem, bem relaxante, né? Então é bem legal. Então realmente vale a pena você conhecer esta ponte. Antes de visitar o shopping que fica bem ao lado. E aqui vocês estão vendo o cenário durante o inverno, né? Que você pode ver que tem a parte assim, a congelada, né? Com neve. Então é bem legal visitar tanto no verão e no inverno. Então é assim, vocês Tchau. E aí na frente vocês estão vendo o próprio Savage Mill, que fica bem ao lado da ponte. E aqui estamos no Historic Savage Mill. E o local foi considerado no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1974. Os edifícios datam de 1822 e 1919, então dá para perceber o quão antigo é o local. Possui estacionamento gratuito, fica aberto das 10 da manhã às 18 horas. Apenas nos domingos é que funciona das 11 às 18 horas. E aqui nós estamos. Estamos em uma loja de antiguidades, que era assim bem grande. Possuía-se uma variedade imensa de produtos, como roupas, lustres, estátuas, talheres, pratos, Conjuntos de chá, móveis, bolsas, brinquedos, joias, moedas, armas, acessórios e por aí vai. Uma infinidade de coisas. Então, para quem curte antiguidades, vai gostar muito deste local, conforme vocês estão vendo aí na frente. Então tem muita coisa para ver. Diversos preços, é lógico, né? Os preços, eles também variam muito, pois existem desde alguns produtos que valem centavos e outros na casa de milhares de dólares. Até que dá vontade de você comprar alguns dos produtos, talvez para decorar a sua casa ou o seu quarto. Mas, como eu sou do estilo minimalista, acho que isso não daria muito certo comigo, né? E deu para notar que os americanos gostam bastante de antiguidade, de preservar a história. O que assim é bem interessante. E é lógico, né? Dentro do local possuem restaurantes, padarias, confeitarias ou, se quiser, poderá fazer um lanche simples. Então, o que eu achei bem diferente é que tinham várias, como é que fala, geladeiras antigas. Eles colecionavam também, como é que fala, latões de óleo, latas de refrigerante. E algumas xícaras que vocês estão vendo aí. Algumas fotos antigas. Cartões postais, lustres, cadeiras, móveis. Então, tinha assim muita coisa para ver. Esse negócio aí de madeira é para você enfeitar a sua lareira. E aqui, assim, vários talheres, né? Ou artigos de prata. Não sei se dá para enxergar aí o preço. E eu gostei bastante desse navio, né? Mas, eu achei bem legal. Pena que achei bem caro, né? Se eu não me engano, acho que estava uns 900 dólares, né? E algumas moedas, que também é legal, né? Para você colecionar. Itens raros. Para quem é colecionador, vai gostar bastante. Mais talheres. Mais talheres. Mais talheres. Tchau, tchau. Esse barco também achei bem legal, pra enfeitar o corte seria assim bem bacana. E essas ferroramas, nossa, eu também gostava bastante. É bem legal. Mas pena que assim era bem caro. E ao lado vocês poderão ver algumas roupas antigas. E após visitar essa loja de antiguidades, possuíam também outros andares que tinham loja de roupas, que vendiam pinturas, relógios, vestidos. Que eu já vou mostrar já já. E aqui estamos em um dos andares principais. Dos Saves de Mil. Que possuíam também várias outras lojas de acessórios, roupas, pinturas e por aí vai. E depois eu fui nessa loja aí na frente. Que é uma loja meio que especializadas em relógios. Então eu achei bem legal pra talvez você enfeitar a sua casa. E eles tinham também alguns quadros e pinturas. Mas o ruim é que achei os preços assim bem, bem caros. E dentro desse shopping eles tinham também um salão bem grande para eventos. O que achei assim bem bonito. Então seria legal né, pra você fazer alguns eventos. Talvez como celebrar casamentos. E outras várias lojas né, que vendiam roupas. Mas o que assim chamou a atenção. São essas lojas que vendiam ou alugavam vestidos de noiva. Então tinha assim uma infinidade né, de modelos. E é basicamente isso. Eu recomendo o passeio a este local com a família num final de semana. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta e se inscreva no canal pra saber dos próximos episódios. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.